Música Não sei pra onde ir Teu amor é meu refúgio Debaixo de tuas asas Deus está tudo Música Não sigo pra viver Sem respirar A tua essência É impossível Deus viver Sem a tua presença Música Sigo bravo e rei Longe do teu Amador Já cresci Deu seu Sou teu adorador Senhor Não serei capaz De viver sem te adorar Não serei capaz De viver sem te adorar Não serei capaz De viver sem teu amor Não serei capaz De viver sem te adorar Adorador Ainda que eu chore Ainda que eu chore Eu escolho te adorar Eu escolho te adorar Mesmo sem amigo Eu escolho te adorar Tu és a minha vida Eu escolho te adorar Ainda que não fares tu Quase a morrer Quase a morrer Quase a morrer Não serei capaz De viver sem te adorar Eu escolho te adorar De viver sem te adorar Eu escolho te adorar Amorador Adorador Amorador Eu escolho te adorar Eu escolho te adorar Não serei capaz de viver sem te amar